O que você escolheu se aprofundar em neurociência? O que te clicou? Olha, eu sempre tive muita curiosidade para entender o que acontece na mente. E uma das coisas que eu me lembro é de quando eu comecei a praticar arte marcial. E aí você começa a ver o que a sua mente vai para outros estados. Então, não é mais esse nosso estado de vigília ordinária que a gente costuma dizer. Nesses nossos estados aqui. À medida que você vai começando a praticar arte marcial mais intensamente, você começa a perceber que a sua percepção de dor é diferente. Que a sua percepção em relação ao outro é diferente. Você começa a perceber melhor as reações das pessoas. Eu me lembro que quando eu fui fazer o treinamento para me tornar a instrutora do Cultivate and Emotional Balance, que é um programa voltado para as pessoas conhecerem melhor suas emoções e lidar melhor com elas. Eu fiquei quase seis semanas lá na Tailândia. E aí, em um dado momento, as pessoas passaram um teste para ver como é que era se as pessoas que estavam fazendo o curso conseguiam reconhecer as microexpressões faciais que elas aparecem por menos de um segundo. Que é um conceito que foi bastante desenvolvido pelo Paul Ekman, que é uma das pessoas que criou o Cultivate and Emotional Balance. Eu praticamente setei todas as microexpressões. E as pessoas falaram, ah, quando acertaram tantas, tantas? E eu acertei 13 de 15, já antes do treinamento. E eu acho que eu devo muito isso ao treinamento da arte marcial. Porque você tem que ficar calmo e olhando para a pessoa. E o menor sinal quer dizer alguma coisa. Vai atacar, não vai atacar. E como vai atacar, o que vai fazer. Então, eu acho que vem um pouco disso. Então, desse treinamento inicial que eu tive com a Aikido, que acho, Marcel, que eu pratiquei por muito tempo, eu acho que eu comecei a me interessar um pouco por essa questão da relação, dos estados mentais, essa coisa do flow que é tão falada hoje em dia. Essa atenção plena, ao mesmo tempo relaxada. É, é uma atenção plena e é uma atenção relaxada. Porque se você ficar estressado, você não consegue ter uma resposta corporal tão boa quanto se você conseguisse manter um relaxamento. Se você está tenso, seus músculos estão te segurando. Se você está relaxado e atento, você consegue reagir mais rápido. Eu acho que vem um pouco disso. É o alerta relaxado. É o alerta relaxado. É um estado muito, muito, muito interessante. E que, à medida que eu fui conhecendo meditação, eu percebo que é o estado que a prática meditativa nos ajuda a desenvolver. Então, foi por aí. Depois eu... Quando eu fui fazer a faculdade, eu acabei optando por fazer ciências biológicas, porque eu gostava muito de biologia. E eu tinha tido professores ótimos de biologia e de outras matérias também. Eu falei, não, eu quero ser professora. Então, foi por isso que eu acabei fazendo ciências biológicas. Mas, aí, depois, já no mestrado e doutorado, eu fui para psicobiologia, que são as bases biológicas do comportamento. Então, vamos dizer assim, que a psicologia me interessa, tanto que agora eu estou fazendo graduação em psicologia. Ah, que legal. É. Depois de... Agora, com 53 anos, né, eu resolvi fazer psicologia também. Nossa, que legal. E eu acho que é uma coisa que me acrescenta muito. Mas eu também vejo uma vantagem, que é conhecer os mecanismos básicos, mas da fisiologia. Não é só olhar para a expressão do comportamento, mas é entender um pouco o que está por trás daquilo. Entender também que... Não adianta você querer, sei lá, mudar um paciente. Existe um limite para isso que vem da própria biologia daquela pessoa, além das experiências prévias. Então, eu acho que isso é bem interessante. Isso é bem interessante. É interessante. Vamos lá.